A Associação Mulheres de Lenço recebe terreno da Prefeitura como doação para a construção de seu prédio. O prefeito de Rolim de Moura, Luiz Ademir Choque, Luizão do Trento, acompanhado dos vereadores Alisson Ferreira e Wender Nogueira, entregaram na manhã desta quinta-feira a escritura pública do lote urbano doado pela Prefeitura para a construção da sede da Associação Mulheres de Lenço. A escritura foi recebida por Leonora Ferrari, diretora da organização. A mesma nos conta qual a necessidade e ampliação dos projetos para atender melhor as pessoas que tanto precisam. Como nossa demanda está bem grande, nós não atendemos só as mulheres. Aqui nós atendemos as mães, nós atendemos os esposos, porque quando a mulher fica doente, o homem às vezes fica até mais doente do que a esposa, porque geralmente o homem é um pouquinho mais manhosinho. Então, a gente atende a família no geral. Nós dizemos aqui, mulheres de lenço, mas nós não atendemos só a mulher. Nós atendemos o esposo, nós atendemos os filhos, nós temos atendido os filhos que, quando vê a mamãe que não está bem, que está passando por uma doença tão difícil que é o câncer, eles também sofrem, porque eles veem os pais sofrendo, as mães sofrendo, e nós atendemos. Quando diz mulheres de lenço, nós atendemos os homens também, nós temos homens que precisam de psicólogos, que precisam de fisioterapia, nós também atendemos. Se ele não está bem, automaticamente a esposa também não fica bem, nós atendemos ela também. Atendemos os filhos. Então, aqui, quando a gente diz, nós estamos atendendo as mulheres, nós atendemos a família, a família de Rolim de Moura, a família de Alta Floresta, da região aqui em volta, de Nova Estrela, de Santa Luzia, chegou até nós, nós atendemos a família, não é só a mulher. O terreno doado fica localizado na Avenida Rio Madeira, ao lado do Centro de Reabilitação, próximo ao Hospital Municipal. Como nós atendemos segunda, quarta e sexta, das oito às onze da manhã, nós temos um horário das oito horas da manhã em que nós temos doze mulheres, a nossa sala é cinco por cinco. Então, é uma sala pequena, nós fazemos o possível, elas fazem todos os exercícios que a fisioterapeuta pede, mas não deixa de não ser apertado. Com essa demanda, nós estamos agora, nós já há dois anos atrás, ou mais, nós já estávamos correndo atrás de um terreno, porque nós precisávamos de ter um terreno para que nós conseguíssemos dar mais espaço para as mulheres, mais conforto, elas estão sendo bem atendidas, mas precisam de ter conforto, ter espaço. E o nosso espaço, ele está pequeno, para demanda. Então, aí nós conseguimos, fomos atrás de pessoas, pedimos ajuda, nós estávamos até com um plano de comprar um terreno, nós íamos trabalhar para isso. E nós não temos dinheiro em caixa, mas a gente estava brigando indo atrás. Como nós fomos abençoados, nós conseguimos ganhar um terreno, a prefeitura nos abençoou com um terreno, aonde nós vamos conseguir aumentar a demanda nossa, porque, aumentar a nossa demanda não, atender melhor até os que nós estamos tendo, porque vai vindo, vai renovando pessoas, e a gente não quer deixar as pessoas saírem sem ser atendido, mesmo que seja apertado, mesmo que seja não com tanto conforto, mas nós não deixamos sair daqui de dentro, sem que a gente dá a nossa porção de amor. Então, aí nós vamos agora com esse terreno, que é a prefeitura, através da atenção do vereador Wender, nos ajudou a correr atrás, e a Câmara de Vereadores também. E aí, assim, a gente tem muita, a gente está muito feliz e grato pelo carinho com que o prefeito nos atendeu. O Luizão, assim, foi muito solícito, nos atendeu com muito carinho. Nós estamos muito gratos, porque nós somos muito bem atendidos, momento nenhum ele nos deixou sem resposta, e foi muito rápido, o atendimento que o Luiz fez conosco foi muito rápido. Então, a gente tem que agradecer ao Luizão, né, pela atenção, e pelo Wender ter corrido atrás conosco, e a Câmara de Vereadores também, por ter deliberado rápido, né, porque foi, assim, muito rápido. Prazo de 15 dias, já estávamos com o terreno já sendo, né, passado para o nome das mulheres de lenço. É claro que agora nós estamos documentando esse terreno, escriturando, para que daqui para frente a gente já tenha o terreno. Então, a gente está documentando, para que fique uma coisa bem clara, né, está sendo colocado no nome da Associação Mulheres de Lenço, está sendo documentado esse terreno, para que agora a gente comece a buscar parcerias, para que a gente possa construir o mais rápido possível. Mesmo porque agora a gente tem percebido aqui a chuva, nós estamos com chuva aqui dentro, que é um prédio, já assim, mais velho. Então, fica difícil para nós, né, se a gente não está com ele bem arrumadinho. Então, se Deus quiser, a partir de 1º de fevereiro, nós estamos construindo lá, né, e a gente só tem que agradecer, porque hoje de manhã eu estava falando, eu já vi um pessoal que é abençoador, mas o povo de Rondônia, ele bate o recorde, né? Quando a gente pede ajuda, eles estão sempre conosco. E a partir do ano que vem, nós vamos pedir mais ajuda, né, que é para construir. Porque nós vamos precisar de ajuda, né? A gente crê que o poder público também vai nos abençoar, vai ajudar a associação, mas nós vamos precisar muito de cada um de vocês.